Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Gerais Podcast, hoje não vou deixar o Léo fazer, vou fazer antes o Merchando a BNDZ, podcast patrocinado pela BNDZ, Marquei e o Léo somos sócios, e que leva muita mineridade para todo mundo aqui, eu acho que a gente vai falar disso hoje, hein Léo? Demais a conta, hein bicho? Vai! O papo hoje é com quem sempre esteve com a gente no almoço, no Terolos Esporte, depois aos finais de semana, ali de manhã, viação Cipó há mais de 20 anos, quase 20 anos? Quase 20! E também desde, acho que 3 anos mais ou menos, no Viajando com o Toledo, nas redes sociais todas, internet, né? O papo é com o Toledo, não vou ter que apresentar mais, pela cara vocês vão ver, prazer não estar aqui, viu? E aí, tudo bem gente? Breno, Léo, né? Um abraço, é uma honra estar aqui com vocês, essa marca aí que, como a gente, né? Fala das coisas de Minas Gerais, e o podcast aí, Gerais, não tinha nome melhor, né? É falar do que a gente tem aí na nossa terra, e só coisa boa, só causa bom, né? É, sem dúvida, cara, e o Léo falou uma coisa que é verdade, até, galera, tirei a foto agora pra mandar pro meu pai, porque, né, acompanha você desde pequenininho, realmente, né? É a inspiração pra gente, até de apresentador, a gente tá aqui botando a cara, né, Léo? Aprendendo também, então, brigadão por ter topado, eu tenho certeza que vai ter muito caso bom, com certeza. É, eu acho importante a gente participar junto com vocês, que estão começando, né? Porque eu também já passei por essa fase, e a gente aprende a fazendo mesmo, né? Dando as cabeçadas, muita gente fala comigo assim, pô, você é bom demais na alteração esporte, fulano ainda tá rateando, eu falo, pô, mas eu tô com 25 anos, o cara chegou agora, tenha paciência, ele vai aprender ainda. Eu já cometi erros que eu não cometo hoje, né? Tem gente que não aprende, né? Tem cara que é ruim já acontecer isso na alteração esporte mesmo, o cara tá lá há 10 anos, o cara continua sem graça, continua sem raciocínio, mas a maioria das pessoas aprende mesmo, é com a experiência, e aí nós vamos bater um papo aí sobre o que vocês quiserem. Boa! Inclusive, cara, acho que eu tenho que falar isso, que você é um dos responsáveis, eu tenho um carinho muito grande pela América, acho que na DGC você acompanha assim, acho que você é bem carismático, né? A gente viu isso no programa, e eu, por antigo, eu sou cruzeirense, mas tenho um carinho enorme pela América, e acho que você é um dos responsáveis disso, foi bem legal. É muito legal, cara, sabe? É muito legal isso, infelizmente uma parte mais xiita da torcida americana não aprova, só que eu não tô nem aí, né? Eu com 53 anos, eu não preciso mais de aprovação de um ou outro, né? Óbvio que a gente recebe bem as críticas, sugestões, né? Quando é construtiva, quando você vê que a pessoa tá querendo somar, a gente tá aprendendo todo dia, mas aqueles xiitas que gostam de xingar, de brigar, eu não dou bola, mas eles acham ruim comigo justamente por isso, porque eu sempre convidei atleticano e cruzeirense para irem aos Jogos da América. E muitas e muitas vezes, eu na arquibancada, chegava um cruzeirense como você, um atleticano, você é atleticano? Eu sou, claro. Ah, tá. Já tava a ver a diferença aqui. Eu tô americano aqui no podcast, né? Vocês vão sofrer um boicote a tecido da América. Não vai ser de muita gente, não, mas vocês vão sofrer esse boicote. Aí, o que que acontece? Eu convido, né? Convidava, até parei, parar com encheção de sábado, mas aí, chegava lá na hora do jogo um cruzeirense, só tô lendo, você pediu pra vir, eu tô aqui, ó. Mas, às vezes, o cruzeirense é um atleticano com a camisa do América. E, às vezes, esses caras ficavam do meu lado, saiu um gol do América e eles vibravam igual a gente. Pô, como que mal que tem nisso, né? E é óbvio que é muito chato, que tem uns também que vão pra complicar, né? Aí vai um atleticano, às vezes, vai um cruzeirense com a camisa do Atlético, com a camisa do cruzeirense, pra irritar o americano. Aí é sacanagem. Então, esses aí, eu sou contra. Porque a gente não quer confusão em lugar nenhum. Mas, aquele que vai pra dar força, que é simpatizante do América, eu achei até que a diretoria do América errou muito. Porque, nessa fase do cruzeiro mal na Série B, o América tinha que ter investido pra trazer cruzeirense. Não aquele fadado que aquele não vira, mas aquele indeciso, aquele simpatizante. Qual que é o cruzeirense ou o Atlético que vão muito em jogo do América? É aquele que não gosta muito de confusão. Então, às vezes, ele tem medo, ele tem receio de ir no Cruzeiro e Atlético, nos jogos que tem 50 mil pessoas, igual a de ir no do América. Estava na hora da diretoria ter puxado essas pessoas. Faltou um trabalho de Marte do América. Porque, quando o Cruzeiro cresceu, foi em 66, no jogo, Santos e Cruzeiro, que lotaram o Mineirão, 100 mil pessoas pra ver o Pelé, o Cruzeiro vai e ganha de 6 a 2. Aconteceu o Lopes, com o Natal, com o Piazza. Um time maravilhoso. Aí, muitos americanos, atleticanos, que foram lá ver, às vezes, flamenguista, botafoguense, santista, viraram cruzeirense naquela hora. É, porque foi um jogão, né? A experiência toda. Então, você tem que saber esses momentos de pegar o torcedor do outro. O América não soube. Agora, o Cruzeiro subiu, tá mais difícil, porque vai estar na televisão, vai estar disputando. Então, mas é muito legal isso. Eu acho que o futebol, ele é pra gente divertir. Jogador de futebol não paga a conta da gente, de ninguém, né? E eu acho uma imbecilidade quem briga, quem perde o amigo. Minha mulher é atleticana. Eu tenho um monte de amigo atleticano, um monte de amigo cruzeirense. E nunca tive um problema, porque eu também não hei saco de ninguém. A América ganhou, ganhou, eu só encho o saco lá no programa. Você quer falar, lá você pode. Lá, se eu não me encher, eles não me pagam, né? E lá é gostoso, porque as pessoas em casa entendem também. Agora, vamos supor, ficar mandando mensagem, encher o saco, não encho. Então, eu acho que as pessoas têm que ir por esse caminho. E o América é um time simpático, todo mundo gosta, né? Ele não briga com ninguém, é um time bacana. E o estádio, você falou, é um bom dia de ver jogo, né? Não é tão cheio, você consegue ter a experiência legal ali com a família, né? Você vai, sei lá, não pega trânsito, tem tanto trânsito para ir para o estádio, né? É muito melhor. Independência legal para o caramba. É muito melhor. Inclusive, nós americanos, eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto quando começa a dar 10 mil pessoas. Porque aí já enche ali a petangui, você não consegue chegar direito uma hora para entrar em campo. Então, se eu abrir com 5 mil torcedores, estava ótimo. Mas é um entrave para o time, né? Para o clube. Porque, vamos supor, a América tem uma dívida mínima de 70, 80 milhões. Está na primeira divisão. E eu acho que uma coisa que dificulta ele ser negociado, ele ter uma... A SAF ter um patrocinador forte, é a falta de torcida. É a base de dados de clientes gigante. É, para você vender camisa, para você vender assinatura, para você vender canal do YouTube, né? O que você tiver. Então, eu acho que isso é um problema para o América. Mas que, com o tempo, se ele for ficando na primeira divisão, a torcida vai aumentando. Tem que ter um trabalho de marca. Eu acho que o América é pouco agressivo no marketing, sabe? Ele se impõe pouco, trocou o diretor recentemente. Tomara que agora o América se mexa mais e mostre, né? Que é um time que esse camarada aí que está em cima do muro vem para cá que vai ser bem recebido. É, talvez é menos agressivo no marketing, porque também na gestão, no geral, é boa, né? É organizado, assim, dentro do possível do padrão de futebol, né? Não, o América é muito organizado. Pois é. A gente tem que tirar muito chapéu, principalmente para o Salum, né? É uma turma, né? Tem o Salum, tem o Alencar, que também ajuda muito, que agora é o presidente. Tem o Euler, né? Tem muita gente ali que trabalha pelo América. E são pessoas muito honestas. O América nunca foi roubado, você entendeu? Isso ajuda muito. Porque o grande problema do futebol, como ocorreu com o Cruzeiro, em outras épocas com o Atlético, o cara entrar lá para roubar. Porque o cara sangra uma associação igual esses clubes e não dá nada para ninguém, entendeu? O Brasil tem esse problema. Eu acho que teria que ser mudada a lei, sabe? Vamos supor, prefeito. Ah, você quer ser prefeito? Beleza. Você vai entrar lá em Divinópolis, né? Sua terra. Você tem quantos milhões de dívidas em Divinópolis? Um milhão. Se no final do seu mandato tiver mais, a responsabilidade é sua. Sim. Ah, mas eu não roubei, fui incompetente. Então não entra. Verdade. Tinha que ser assim para o cara incompetente não entrar. Ou mal intencionado, né? É, porque eu vejo no interior, tem dois tipos de coisas. Tem o cara que rouba, ou está difícil de roubar a prefeitura, porque tem Ministério Público, as coisas estão muito certas, sabe? É difícil. Mas tem cara que ainda rouba. Mas a maioria das cidades, às vezes, estão ruins por incompetência. Porque o cara, velho, você vai me desculpar, o cara nunca administrou uma empresa. O cara, eu já vi prefeito aí, que é da roça. Não desmerecendo a roça, que eu adoro. Mas o cara não tem vivência nenhuma de administração. Aí pega uma cidade. Uma cidade pequena, tem 400 funcionários. É uma média empresa. O cara não vai saber administrar. Então, é a mesma coisa de clube. Ah, o cara é incompetente, entra do clube, quebra o clube. Ele tem que ser responsabilizado. Quando eles fizerem isso, você vai ver que melhoram os prefeitos e melhora a gestão dos clubes. Que ideia, bolso. Nunca pensei nisso, não. É como se fosse um contrato social de empresa, né? É, ué. Tem responsabilidade solidária ali, de tudo, né? É, porque eu tenho uma empresa. Eu tenho 30 anos de empresa. A minha produtora. Né? Eu nunca pude gastar mais do que eu recebo. Claro. Então, quebro. É. Então, ah, esse mês deu mais. Vamos segurar aqui, porque mês que vem pode não dar. Você tem que fazer. Agora, você pega uma prefeitura. Porque o prefeito contrata um Gustavo Lima a 1 milhão e 200. Primeiro, que isso é uma vergonha nacional. Certo? Devia ser proibido por lei. Porque aí você chega na prefeitura, igual na Bahia, que é fazer um show desse, com 3 mil habitantes, e não tem nem insulina na farmácia. É. Na farmácia da prefeitura. E fazendo um show de 1 milhão e 200 pro cara ganhar isso em duas horas. É brincadeira, velho. É. Bola todo o resto. Então, eu acho que os prefeitos têm que ter mais responsabilidade com o dinheiro público. O dinheiro não é dele. Uhum. Ah, se eu não fizer, eu não ganho a eleição. Então, não ganha. Deixa o outro ganhar. E o outro não faz também. Acho que tem que parar com isso, sabe? De querer fazer esse populismo, esse negócio. Não. Não pode, gente. Uma cidade não pode gastar tanto com o show. Porque é uma coisa muito breve, muito passageira. Arruma o poço artesiano, arruma a água, trata o esgoto. Faz coisas mais úteis do que um show de duas horas. Que não vai mudar nada na cidade. Sim. Se a população ainda é ignorante, mal educada, exige isso, você não faz. Porque cabe ao político ser mais inteligente que a população. Ele tá lá pra isso. Apresentado. Então, são coisas que eu vejo em Minas Gerais e no Brasil que eu acho que tinha que mudar. Mas todo mundo faz voto com isso, né? O deputado federal faz, o deputado estadual. Então, ninguém vota contra, né? Toledo, você que viaja Minas Gerais inteiro, né? Você tem uma voz ativa bem forte. A galera começa a te passar essas coisas assim, falando, ô Toledo, me ajuda aqui, ó. Então, o prefeito aqui não desenvolve isso aqui. Posta lá. É, postar, divulgar. Eles começam a te falar muita coisa disso? Não, a gente sempre acaba descobrindo, né? Como que é cada cidade. Igual eu tava dando um exemplo positivo pra vocês aqui. de Carmo do Cajuru, né? Uma cidade maravilhosa. Se eu tiver... Tinha uma cidade que eu queria morar, se eu fosse sair de Belo Horizonte. Adoro Belo Horizonte. Que era Arcos. Vocês já foram lá? Já. Arcos é uma cidade ótima. Cheia de praça, arborizada. Tem vários parques pertinho do centro, com muita água. Então, eu gosto muito de Arcos. Agora, Carmo do Cajuru me encantou muito também. Uma cidade organizada. Que a energia elétrica dos prédios públicos vem da energia solar, com parceria público-privada. Todas as lâmpadas da cidade LED. Tem internet das praças. Então, quer dizer, é muito legal. Eu vejo isso e vejo outras também que, às vezes, andam pouco. Mas eu sou otimista. Porque hoje eu vejo muito mais prefeito bom do que ruim. Aumentou a participação do bom, né? É o que eu te falei. Quando eu entrei no dia da tarde, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, tinha prefeito que roubava a prefeitura na cara dura. Eu vi um prefeito em contato de fazer um cheque de 6 milhões, 6 milhões, há 25 anos atrás. E tirar o dinheiro da prefeitura e o dinheiro sumir. E fizeram uma CPI. Diz que ele deu o cheque pra um doleiro amigo dele tirar pra pagar umas contas. E o dinheiro sumiu no meio do caminho e ninguém foi preso. Então, era uma época que não tinha lei. A gente tem que agradecer muito ao Ministério Público. O Ministério Público veio como um poder meio que independente. É agora, né? Tomara, viu, Ministério Público? Porque você não entra no caminho dos outros. Porque eu já tô vendo aí que tá tendo alguns conchazes. Mas o Ministério Público, ele trouxe esse equilíbrio. O prefeito tem medo. O prefeito fala assim, pô, vou fazer um negócio aqui. E sabe que o promotor vai lá questionar. E tem essa autoridade. Então, hoje, em virtude dessa organização, por isso que eu sou otimista com o Brasil, sabe? E com a democracia. Eu acho que pode ter qualquer briga política. Eu hoje, eu não falo de política, sabe? Em âmbito nacional, em âmbito nenhum. Mas, eu acho que o Brasil evoluiu muito com a democracia. A única coisa que a gente não pode falar que eu fico bravo é contra a democracia. Então, que ganhe Bolsonaro, que ganhe Lula, que ganhe o Ciro, que ganhe o Enéas, que já morreu. A gente tem que respeitar a vontade das Unas e deixar as coisas engrenarem. Porque o Brasil melhorou. Vocês têm uma vida muito melhor do que a minha. Meus filhos têm a vida melhor do que a minha. Eu tive a vida melhor do que a do meu pai. Por quê? Porque a democracia nos trouxe isso. É um Brasil mais equilibrado. Se rouba menos. Tem corrupção? Não tem. Mas é muito, muito menor do que era há 30 anos atrás. E eu sei disso porque eu sempre fui repórter e estive nas ruas. Então, tudo melhorou. E a gente deve isso à democracia. Por isso que tem que aceitar resultado de urna, seja quem for, em qualquer situação, e deixar que isso vai depurando. Se entrou um que não é muito bom, daqui a pouco entra outro. E uma hora nós vamos ter os políticos ideais. E em paralelo você vai atuando ali no Ministério Público, vai cobrando e tudo mais. É, cada um vai fazendo a sua parte. É o equilíbrio que tem que ter de poder. Uma hora o Legislativo puxa um pouco, o Executivo, o Judiciário. A gente está vendo no Brasil um excesso do Judiciário que precisa ser equilibrado. Aí cabe aos senadores também equilibrarem isso, chamarem os ministros, bater um papo, fazer um impeachment do ministro que não está andando na linha. É isso que precisa ser feito no Brasil. Todo mundo precisa andar certo. Eu fico feliz de ouvir você falando isso, que você tem experiência, já viveu muitas coisas. Porque eu vejo a meninada hoje, até a gente da nossa geração, meio que descrente no Brasil. Fala assim, cara, o Brasil não tem jeito, o Brasil só piora. E você falar isso, que você viu a melhora, mesmo que esteja ruim em várias partes ainda, pô, é bom demais para a meninada aí, para a nossa geração ver e ter uma esperança, né? É, cara, mas é o que você falou. Quando eu ando pelo Estado, eu dificilmente, eu não dou notícia nenhuma ruim. O cara chega para mim e fala assim, ah, aqui, tem uma rua esburacada ali. Fala, meu amigo, meu programa é de turismo, de cultura, de meio ambiente. Você vai lá, chama o Datena, chama o Tramonte, chama o Álvaro Damião, o Tiago Reis, que eles vêm cá e fazem. Eu não vou fazer, a gente está vindo para dar notícia boa, né? Mas o que eu vejo é que tem muita coisa boa acontecendo. Infelizmente, as pessoas gostam de notícia ruim. Era quando tinha só televisão, o povo dava preferência para notícia ruim. Agora que tem YouTube, que tem Instagram, ou é bobagem demais, ou é um cara que não tem conteúdo e não fazendo alguma coisa, o povo achando bom, ou é coisa, ou é desgraça. Então, se as pessoas procurarem, tem um mundo de gente fazendo coisa boa. Tem um livro que eu estou lendo que chama Utopia para Otimistas. Se você ver os números do mundo, como é que melhoraram, sabe? Na Idade Média, as pessoas não tinham acesso à comida, não tinham acesso à rede de esgoto, não tinham acesso a nada. Até a África, que a gente acha que só tem pobreza, e tem muita, a África já está andando muito. O mundo está indo muito para frente. Só que a gente fica sendo borbadeado só por notícia ruim, porque vira uma coisa política. Na mídia também. Está com o Bolsonaro hoje, você vê, cara, mas está horrível. Não está horrível. Tem coisas ruins e coisas boas. Como sempre teve, né? Na época da Dilma, do Lula, tinha coisa ruim, coisa boa. Então, a briga política, ela faz a gente acreditar que está tudo ruim. E não está. O Brasil é um país que anda. Pô, eu viajo. Um milhão de caminhões nas estradas. O Brasil produz demais. O Brasil tem tudo. O agronegócio é fantástico. Tem a mineração que produz muito. Todos os setores, a gente é foda. O brasileiro é foda. E não assume isso. Porque fica um bombardeio de falar que a gente não serve para nada. E é mentira. Tudo nosso é melhor. Eu estive na Europa esse ano com meus meninos. Fui lá comer um bife à milanesa em Milão. Onde eles criaram o bife à milanesa. A merda. O bife à milanesa bom é o nosso. Só, certeza. Você vai comer uma pizza na Itália. Pô, vou arrebentar. Uma porcaria de uma pizza. Pô, ingrediente, muita massa, né? Quando eu chego aqui, eu fui em Felislândia, comei uma pizza mais gostosa que todas da Europa. Lá do interior. Estava em Carrancas. O cara de Carrancas resolveu fazer comida japonesa. É melhor do que qualquer japonês fazendo comida. É mesmo? Ótima. Ótima. Sushi. Camarão. Ele vem... E o brasileiro é criativo. Ele vem dar uma gratinada no salmão. Pô, fica uma delícia. Então, nós somos foda. Sabe? E vocês, jovens, têm que acreditar nisso. E é vocês que vão mudar. Agora, como que vocês vão mudar? Com honestidade. Sabe? Só isso. Se o Brasil, ninguém, quiser pegar o que não é dele, a gente muda esse país. Então, é só isso que falta ao Brasil. É gente honesta, coordenando o país. Interessada, né? Em todos os setores. Parte do prefeito, dos vereadores, do governador, dos deputados. É porque eu não entendo, velho. Um cara, um deputado federal, um deputado do Rio de Janeiro, igual a gente vê no Rio, que é horrível, né? A política lá é horrível. O Rio é lindo, adoro o Rio, mas a política lá é pior. Quando você fala, soa uma coisa na minha cabeça, tipo assim, ó, Rio de Janeiro é foda, né? Assim, imagina o político já aquela bagunça, aquela trama que você não consegue acessar, né? Igual o Porta dos Fundos, tem um vídeo lá de final de ano que é muito legal, né? Que os caras fazendo amigo oculto na penitenciária do Rio. Aí o cara fala assim, meu amigo oculto é governador do Rio. Não, já era governador do Rio. Os caras, pô, isso não vale, tem 10 aqui. É isso. Ah, meu amigo oculto era prefeito do Rio. Pô, tem 10 aqui na cadeia. Todo mundo que entra no Rio é rouba. Foda. É um absurdo. Agora eu pergunto para o cara, velho, o cara é caixão, tem gaveta? O cara já é bilionário, entra lá no Rio, rouba, igual roubaram da saúde, na época do Covid, 2 bilhões daqueles hospitais de campanha, né? Porque o problema do Brasil é justamente você ter gente honesta. Porque você imagina, o cara ser presidente ou governador, ele tem que pôr centenas de pessoas. E a maioria não conhece, é indicada por alguém. Se você falar comigo assim, você vai ser prefeito de Piracema. Você precisa ter oito secretários. E serve pra vocês a pergunta. Oito secretários. Não pode pôr irmão nem parente. Vocês conhecem oito pessoas honestas que vocês põem a mão no fogo? E com o gabarito ali, né? E com aquela especificificação? É difícil. É difícil. Talvez com um processo seletivo, meritocracia, negócio, você vai, né? Aí você faz concurso público. Aí é outro problema do Brasil. Aí vira outro. Não falando mal dos funcionários públicos, que tem aí uma parte boa. Tem uma parte que não quer trabalhar. Você chega numa prefeitura e você é atendido pelo terceirizado. O funcionário normalmente tá dormindo lá e não quer te atender. Eu já briguei em algumas prefeituras. Eu precisava de um negócio e o cara tá lá. Então, é tudo errado, cara. Porque você chega lá na Europa, eles respeitam o funcionário público. Porque o cara se dá o respeito. Porque o cara trabalha bem. Ele atende bem. Ele sabe que ele é importante pra sociedade. Então ele trabalha bem. Aqui, o cara passou no concurso com dois anos, não quer trabalhar mais não. Quer ficar encostado lá. E não tem mecanismo pra avaliar esse cara. É outra coisa que tinha que fazer. Pra motivar e pra avaliar. É. É igual o juiz. Você pega o juiz. Às vezes você entra com o caso e tá desamparado na mão do juiz. O juiz ganha 50 mil. Tem um monte de vantagens. Tem um monte de coisa ainda. Ele não tem que ter uma produtividade. Eu acho que tem que fazer isso com o juiz, com o desembargador. Aqui, você não pode ter 500 processos aí parados, não. Então a gente precisa mexer em todos esses setores. Porque eu, por exemplo, trabalho 12 horas por dia. Você entendeu? Eu vou gravar, eu acordo 8, vou até 10 da noite. Ralo pra caramba. Se eu não trabalhar, a minha roda não gira. Agora o cara tá lá, passou no concurso, salário alto. E não produz pro país. Tem que cortar isso. Tem que ter. E tem que mexer. A gente precisa urgentemente de uma mexida no judiciário. Tem muita gente boa. Tem mais gente boa do que é ruim. Mas é preciso ter um sistema que cobre do funcionalismo público, que a gente paga. Que a gente paga. Que é o imposto da minha empresa. É a camisa que você vende, que você paga imposto. Tudo a gente paga. A gente que paga eles. Então precisa ter esse retorno pra sociedade. Sem dúvida. E você que tem viajado bastante. Tem viajado há 25 anos bastante. É que você falou que vê muita melhoria. E você acha que Minas tem se tornado mais assim... Tem melhorado o turismo? Tem se tornado mais atrativo? Porque a gente conversou com o Bernardo Brandão, né? Que é o... Ele era vice... Secretário de Junto... É, de turismo de Minas Gerais. Era do... Como é que chama o... É... O secretário... Esqueci o nome dele. Ele falou... Leônidas. Leônidas. Ele trabalhava com o Leônidas. Eu sei quem é. E ele falou muita coisa boa, né? Do turismo de Minas Gerais. Que tem melhorado. Você tem visto isso? Ó, a questão é a seguinte. Eu acompanho isso há mais de 20 anos. Pela aviação. Você já acompanhava antes do Diário da Tarde. O primeiro secretário de turismo que eu vi do ramo foi o Leônidas. Ah, é? O grande cara, é. Ele trabalhou no Ministério. Ele já tinha experiência. Ele trabalhou no Ministério. Cara fera. Né? Leônidas Oliveira. Até então, era só cargo político. Teve um que era... Era... Fisoterapeuta. Foi até reunir comigo. Doutor Leandro, me ajuda aqui. Não desmerecendo ele, que era um grande cara, mas... O cara não tinha vivência nenhuma. É. O Leônidas tem. Né? O Leônidas tem. E... E... Nesse mandato aí, ele tá fazendo muita coisa. E aí, é um... Um elogio ao governo atual, né? Que tá... Tava impondo gente técnica pra gerir a coisa. Mas até ele, era só conversa fiada. E falta dinheiro pra incentivar. O Leônidas roda muito... Super trabalhador. É... Porque em Minas, o que que acontece? A gente tem muitos atrativos. Aí dá conta. Mas a gente não tem produto. Entendeu a diferença? Entendi. Explica mais, né? Atrativo é você ter a cachoeira lá, linda, maravilhosa. Produto é você ter um balneário. Que o cara chega, tem estacionamento, tem banheiro. Você entendeu? Pousada, rede de pousada. É, tem uma estrutura. Sabe? Atrativo é só aquela beleza natural, ou só o museu. O produto é ele acabado pra pessoa poder usar. Ótimo. Então, eu acho que a gente precisa profissionalizar. Donos de pousada são muito amadores. Donos de hotéis, sabe? Pensam pequeno. Prefeitos, nem se fala, no setor de turismo. Só que o pessoal tá acordando. Eu tenho conversado com muitos prefeitos no interior. A gente sempre é recebido por eles. Quando chega com a aviação Cipó, tem muita gente se atentando pra isso. Porque nos Estados Unidos e na Europa, os governos não se metem muito no turismo. Mas eles criam a infraestrutura. É isso que falta aqui. Você entendeu? Porque, vamos supor, aí vai uma crítica ao governo do Estado. As estradas estaduais estão em petição de miséria. Andar por Minas Gerais é um perigo. É, tem um perigo. Você tem a 381 indo pra São Paulo, que é a melhorzinha, que mesmo assim é pedagiada. Aí você vai pro Rio, tem partes horríveis e também é pedagiada, que é o pior em Minas, é? Nós estamos falando das grandes ainda, né? As menorzinhas, acessórias ali. Nossa, é, quando você sai, por exemplo, você tá indo igual eu fui pra Felizlândia, Pompel. Você tá na 0,40. Que ainda quebra o galho. Aí, na hora que você vira, é aquele remendo. É. Se você tiver com o carro mais ou menos, eu comprei um Fusquinha agora lá em Vinópolis. Se eu entrar nessa estrada com o Fusquinha, ele vai chegar desmontado do outro lado. Porque o carro não aguenta. Você tem que levar ele nas costas, né? É, vai ter que se puxar um cavalo. Vai ter que pegar um cavalo e vira charrete. Então, as estradas. Então, o que é que cabe aos governos fazerem? Ao governo federal, arrumar as estradas federais, arrumar os... Agora, os aeroportos foram privatizados, mas cobrar aeroportos bons, rodoviárias boas, cobrar linhas de ônibus, regulamentar o Buser. É, deixar operar, não vou, né? É uma vergonha também. É, filho meu já ficou no meio do caminho. Eu detesto que filho meu ande de Buser. Por quê? Não tem uma regulamentação... O homem estragou, é isso? Estragou. Ficou seis horas na estrada. Você entendeu? E isso acontece muito. Então, pegar ou regulamenta o Buser, ou manda as empresas que têm a concessão trabalharem melhor, né? Precisa organizar o turismo. O turismo nele é muito desorganizado, sabe? Então, fica difícil. E aí, ele fica caro. Sim. Porque vai pouca gente, porque é desorganizado. Aí, a pousada é cara. Aí, o cara pega e faz o quê? Compra um pacote, vai para o Nordeste, vai para o Sul, e fica mais barato do que aqui. É. Então, precisa organizar o turismo. Eu estou até com um projeto muito legal, porque eu sempre quis fazer isso. Eu sou até presidente da ONG, que é a Associação Turística Minas Gerais, que a gente bate muito nisso, debate, conversa. E agora, eu vou criar, no Viajando com Toledo, um canal do assinante, clube do assinante, onde eu quero pôr os hotéis, eu quero pôr as pousadas. Nós vimos lá um início disso aí. É, acho legal demais. É, então, eu quero fazer isso e, às vezes, qualificar o cara. É. Você tem que qualificar o cara. Tem cara de pousada que chega para mim e fala assim, Toledo, você ficou aqui e tal, fui trabalhar. Eu fiquei. Ele falou assim, você quer fazer algumas observações? Eu falei, você quer ouvir? Né? Porque o que acontece? Olha como é que é o turismo em Minas Gerais. Eu estava na terra do meu pai, em Baipendi. Aí, fiquei num hotel lá. Baipendi é sul de Minas. Tem 100 cachoeiras em Baipendi. É uma terra maravilhosa. E lá é terra de Enhachica. Foi a época de beatificação de Enhachica, que está indo agora para o caminho da canonização. Aí, fiquei num hotel. Você vê o nível de falta de profissionalismo em Minas Gerais. Aí, eu fui, eu levo Minas Gerais, como eu viajo muito, Minas Gerais tem tudo. Tem remédio para 30 problemas que você pode ter. Tem, tem, né? Tem tudo. Mas, sabonete, shampoo. E esse dia... Você vai chegar em um lugar, não sabe se vai ter, né? É, ué. E esse dia, não tinha sabonete. Não sei porquê Minas Gerais não tinha sabonete. Não tinha sabonete no quarto. Aí, eu desci, perguntei à dona do hotel na portaria. Falei assim, aqui, não tem sabonete no quarto. Aí, eu falei, não estou dando sabonete mesmo. Agora, se você quiser, você compra esse aqui. Aí, me deu um vinólia daquele roxo. Você fica três dias com aquele cheiro. Aquilo não sai. Parece notícia ruim, né? Aí, me deu um daqui. Falei, é um real. Eu falei, ô, minha senhora, tudo bem. É, a senhora quer cobrar, né? Eu viajo o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eu nunca vi um hotel não dar sabonete. Mas, por que a senhora não está dando? Eu vou te explicar, meu filho. É porque a gente estava dando um sabonete aqui, porque ele era ruim demais. Todo mundo reclamava. Nós cortamos. Agora vocês pagam. Entendeu? Eu falei com ela, por que a senhora não trocou o fornecedor? Por que a senhora não comprou um sabonete melhor? Você entendeu, cara? Mas falta uma atração para ela também, né? Falta, tipo assim, mais pessoas ali para poder incentivar ela a ter mais, né? É, cara, é o que eu te falo. Falta profissionalismo, né? Um hotel do amigo meu, em Ouro Preto, os caras desligaram alguma coisa lá, dia dos namorados, cara. Eu estava lá com a minha esposa, e com o meu filho, com a namorada. Aí a gente estava lá, não tinha água quente, cara? Foi de sábado, domingo. E o meu envelado. Ouro Preto, frio, cara. Domingo acorda, o povo puto, mulher querendo tomar banho, cara. Querendo, né? Então, quer dizer, não pode acontecer isso, cara. Ela fala, ah, o sol ontem foi fraco. Então tem um aquecedor, tem outro sistema. Então, Minas Gerais, no turismo, é o que há de melhor, cara. Minas Gerais é doido demais. Você chega em qualquer cidade, eu estou indo para Montes Claros amanhã. Eu vou para Juramento e Itacarambi, um negócio assim. Porque eu já fiz Montes Claros há pouco tempo. Eu tenho o patrocínio do Marte Minas. Toda cidade que inaugura, eu vou lá acompanhar a inauguração. Como eu já fui, já é a terceira loja lá em Montes Claros, eu estou indo, não vou fazer Montes Claros. Vou fazer duas cidades, vou aproveitar e fazer duas. É, você vê Juramento, da cidade do Norte mesmo. O tanto de coisa que tem, nós estamos custando a fazer a pauta. Tem Cachoeira, tem Lapa, tem Represa. Sabe? Que legal. Fantástico a cidade. Eu nunca ouvi falar, por exemplo. É, está vendo? Então, Minas Gerais é maravilhoso. Minas Gerais, eu vou te ser sincero, que se eles trabalhassem bem, podia esquecer a mineração com o tempo, certo? Podia esquecer que o turismo seguraria tudo. Mas tinha que ter boa vontade política. E não é só política, que é o que eu estou te falando. Os empresários deixam muito a desejar. Sabe? Os caras são pão durso. Se você falar com o cara assim, ah, o cara de um hotel, eu vou gastar 100 reais para fazer uma divulgação da cidade aqui em conjunto. É zundão. Então, os caras, você sabe disso. O cara só quer os trem de graça. Né? Cara de hotel, de pousada, de restaurante. Então, hoje não. Está mudando. Já tem uns 10, 20%. A gente tem umas parcerias aí com hotéis, com pousadas, que os caras têm uma mentalidade. São os que estão crescendo. Será que tem a ver com essa evolução que você notou desde a época do diário lá, de que você era repórter e tal, você falou do Brasil, que talvez também esses empresários estão no processo de evolução, aí começou a surgir esses 20% que você falou e tal, e os antigos ainda estão com todas as... a bagagem ali, tipo assim, ah, não vou pagar por isso publicidade, não vou fazer aquilo. Mas é isso que vai acontecer, né, cara? A concorrência é boa por isso. E vamos supor, você vai num hotel, quando só tinha ele, você era maltratado, não tinha água quente, o café era ruim, você tinha que voltar se você quisesse a cidade. Hoje tem outros. Então, a tendência é que esses que não se profissionalizarem vão acabar. É igual a gente ver mesmo no YouTube, né? Estou chegando aqui, vocês estão fazendo um podcast com três câmeras, áudio, camarada ali está quase dormindo no áudio, mas ele está ouvindo. Eu acho que se der algum problema ele vai consertar, né? Mas é uma estrutura profissional. Aí você tem que ter podcast, o cara faz com o celular, ninguém ouve ele direito, o cara vai sumir com o tempo. Porque se eu tenho chance de ver o podcast de vocês, áudio bom, vídeo bom, tudo legal, eu vou ver um ruim. Então vai ter essa profissionalização no Instagram, no Face, no YouTube. E tem que ter isso também no turismo. Mas precisa ser mais acelerado, porque é muita beleza natural, é muita coisa, sabe? Minas Gerais tem de tudo. Você tem represas maravilhosas. Qual as represas aqui, cara? Daria um turismo, você pega Furnas, Três Marias. Agora, recentemente, fiz progá-lo ali em Cajuru. Tem a represa de Cajuru que estão chamando de novo o Mar de Minas, que é linda. Tem a represa do Funil ali em Perdões. Eu fui na represa agora de Camargos, que é lá em Carrancas. Tem um monte de represa bonita que o turismo pode ser organizado, pode ser bem feito. Tem Rio São Francisco, tem Rio das Velhas, tem o Rio Grande. Hoje eu recebi um camarada que mandou no Instagram, ele fez uma casinha ecológica e mora dentro do Rio. Eu vou lá fazer matéria com ele. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Tem as cidades históricas. Interessante que você falou da velocidade, né? Que tem que fazer mais rápido, porque também, se você também não atua rápido, mas a estragar, né? A perder, né? É, o grande problema hoje das cidades históricas são as mineradoras. Não as mineradoras em si, mas a falta de posicionamento dos prefeitos. Entendeu? Porque, vamos supor, você chega em Mariana, tem muita mineradora. Legal? Elas têm lá as áreas de exploração dela e pagam imposto pra caramba. Então, a prefeitura recebe. Caberia à prefeitura, que tem muita grana, organizar a cidade. E, paralelamente à mineração, que ela sabe que não é infinita, a mineração em Mariana vai demorar mais quantos anos? 20, 30, 40? Então, tá. Paralelamente, ele tinha que ir desenvolvendo a indústria do turismo, organizando, montando, destanando, atraindo gente, aí, equilibrando essa balança o dia que a mineração acabar, ele tá com outro segmento. É. Só que os caras não fazem isso. Entendeu? E acaba a mineração, ela traz muita gente pra cidade, movimenta muito. Os prefeitos não criam uma organização, acaba perdendo o turismo por conta disso. Você não vai chegar numa cidade desorganizada, lotada, né? Que você não tem um trânsito legal. Ouro Preto é a prova disso. É. Ouro Preto é a prova disso. Você entendeu? Eu adoro Ouro Preto. Ouro Preto tem 10 distritos maravilhosos. Sim. Mas a prefeitura anda muito devagar. Agora, até que tem um secretário legal, sabe? Que eu conheço, que é um cara bem intencionado. Mas parece que tem um fantasma que não deixa a coisa ir. É mesmo. Não é? Dá essa impressão mesmo. Deve ser alma penada. Deve ser os confiduos. Ficou a dentes. Que eles esclatejaram ele, ele fica assombrando os outros, né? Porque Ouro Preto não vai pra frente. Isso aqui é uma cidade daquela, velho. É. Onde você vai na Europa, que tem uma cidade tão bonita como aquela? Com tanta... É. Com tanto casario, com tanto hotel legal, com tanto restaurante. São quantas igrejas? São mais de 100, né? Não, eu fiz um documentário recentemente lá. Estou sempre entre igrejas e capelas. Eu tenho um livro dessa grossura, assim, só com igreja e capela de Ouro Preto. É. Eu não lembro, assim, ao certo número. É muita coisa. Então, assim, Ouro Preto, cara, desdeixado. Sim. Você chega na praça, uns caras esquisitos te recebendo. É. É que a prefeitura não organizou isso ainda. Tem 30 anos que é assim. Sempre foi, né? Entendeu? Se chegar um casal mais bobo, eles tomam dinheiro do cara, eles levam o cara pra um lugar errado. É até perigoso. Sim. A prefeitura tinha que cuidar disso. Então, a gente tem que cobrar dos prefeitos uma participação mais efetiva no turismo. Sabe? mais enérgica, mais enérgica, boas ideias. Sabe? Tá lá, tá pronto. O cara tem que fazer nada em Ouro Preto, cara. Ele só tem que organizar um pouquinho. E nem isso eles fazem. Você acha que essa área talvez fosse mais privatizar algumas coisas, igual você falou, né? Pegar empresas que têm experiência nisso, pra dar uma acelerada? Falei, eu acho que essas coisas têm que ser da própria prefeitura. Ou então é que cabe com a prefeitura. Porque o cara recebe dinheiro, tem um milhão de funcionários, e não cuida do básico. É, o ideal é incentivar. O cara tinha que pegar a polícia, a guarda municipal, chega lá e fala, ó, quem tá trabalhando aqui na praça? Ah, vem cá, vocês 20. Vamos ver a qualificação de vocês. Ó, vocês vão... Primeiro dá chance pra quem tá lá. Eu acho também que um turismo igual o Tiradentes não me agrada. Tira o nativo. É. Você não encontra ninguém de Tiradentes, dono de pousada, raramente. Tem umas famílias ricas lá que tem alguns resorts, pousadas grandes. Mas só os ricos que ficam lá. A classe média, o pobre de Tiradentes, eles foram expulsos. Eles estão morando na periferia de São João del Rey, estão morando em Santa Cruz de Minas, estão morando na periferia de Tiradentes. Então, eu não gosto desse tipo de turismo. Eu acho que o nativo, ele tem que estar lá. Ele é importante. Porque, vamos supor, você chega em Lavras Novas, tem muito nativo, dono de pousada, aluga uma casa. É legal isso. Porque ele mantém as tradições. Lá em Lavras Novas, por exemplo, ainda tem. Dia de São João, você chega lá, toda casa que tem um menino que chama João, faz uma fogueira na porta e serve um rango para quem estiver na cidade. Sabia disso? Que legal. Para quem tem menino chamado João. É. A mesma coisa dia de São José e de Santo Antônio, eu acho. Ah, que legal. São os três. Olha que coisa bacana. Isso só acontece porque tem gente nativa lá. Tiradentes não tem mais isso. Tiradentes tem francês, tem italiano, tem paulista, tem carioca, tem chinês, mas o povo de lá não está lá. Então eu sou contra. É verdade que a gente inaugurou uma loja lá. A gente está mais envolvido com a galera de lá. Realmente, você falando agora... Tem alguém de lá? Pois é, vem na minha cabeça que... Assim, dos que a gente conhece, tem algumas, mas realmente é muita gente que lá de fora foi... É lógico que você quer um empreendedor. Você quer o cara que vem e agrega. Mas as pessoas de lá, o que aconteceu em Tiradentes? Quando começou a febre lá, o cara tinha um casarão ali no centro, ofereceram dois milhões para ele. Que é, pô, estou fazendo negociação. Vendeu. Está fodido hoje na periferia de São João del Rey e o casarão valendo 30 milhões. Então, quer dizer, houve uma corrida, a população não foi orientada, não sabia que ia dar esse boom. Então, é um turismo que não me agrada. Apesar de eu gostar muito de Tiradentes, ir lá, passear. Mas a forma, se você fizer isso em toda a cidade, que graça que vai ter. Não fica ninguém em Conceição do Mato Dentro, não fica ninguém em Ouro Preto. As pessoas nativas, elas são importantes. É a história, né? É, são elas que contam para a gente. Mas do lado, o charme, quem criou foram elas, né? A gente chegou lá super bem recebido, cara. E assim, é super legal seres bem recebidos. Nossa, bem-vindos à nossa cidade, sabe? Mas que legal, já conhecia a Bendezê, vocês estão aqui bem-vindos, né? Traz mais coisas, vamos fazer coisas juntos, né? Assim, isso fez a gente falar assim, nossa, estamos num lugar diferente. E sem contar que quinta-feira, quatro da tarde, já é outro clima lá já. já está tudo desacelerando, né? Não, é... Tiradentes é lindo, é lindo. Tem muita coisa boa. Tem muitos restaurantes. Tem ótimos hotéis. Eu gosto de ir lá, né? Minha crítica de ir lá é essa. O pessoal saiu e é um turismo muito caro hoje, né? É um turismo muito caro. Você paga 30 pau numa cerveja, você paga 300 pau num prato, não precisava ser assim, sabe? Ainda mais depois da pandemia, os caras salgaram. Então, eu acho que as coisas têm que ter equilíbrio, sabe? Não precisa ser tão caro. Por isso que a gente pede turismo para o Nordeste. O cara vai lá e fica no resort. No Nordeste é mais barato do que ir para Tiradentes. É. É aqui do lado. Então, uma hora precisa equilibrar isso. Mas precisa ter... Precisa existir políticas públicas e privadas que organizem essa situação. Acho que falta aquilo que você falou também, né? Tem atração, mas não tem produto. Né? É, Tiradentes já tem, mas quais são os produtos? Vamos ver, vocês que estão indo em Tiradentes. Agora eu vou entrevistar vocês. O que você faz em Tiradentes? Você vai em restaurante, né? Vai em bar durante o dia, né? Faz o passeio de charrete, talvez. Visita alguns lugares lá. Passeio de charrete, eu passei mais Nutella que fez, né? É, é. Dá para brinhar apartamento mesmo. É, visita os museus lá, que são poucos, na minha opinião, inclusive, e as igrejas, né? Claro. De noite, restaurante, ou a praça de novo, que é o mesmo lugar do primeiro cerveja que você estava tomando. Então, são poucas coisas. Sem dúvida. Você vai para Tiradentes só para beber e comer. E passa na Benzê também, gente, rua direita. Por favor. Você está com a loja lá? Está, na rua direita lá. Ah, bacana. Eu ganhei duas camisas ali. Muito legal as frases que vocês colocam. Agora é o que eu estou te falando. Tiradentes não é só isso. Depois vocês assistam no YouTube, para aviação, você pode tirar dentes. Tem um monte de programas que eu fiz lá mostrando outras coisas. Tipo a Serra de São José, que tem cachoeira. Tem caminhadas. Só que ali, não é Tiradentes. Ali é Santa Cruz de Minas. Eu fiz um programa recente lá, ficou lindo. Em Santa Cruz de Minas, que é o menor município do país, sabia? Ah, é? Menor em termos territorial. Ele tem três quilômetros e meio quadrados. É, só que a gente é o contrário. É, você sai de... Você vira à esquerda ali em São João del Rey para ir para Tiradentes. Sim. É aquele miolinho só ali. Você acha que é um bairro de uma cidade ou da outra? É. É uma cidade. Sim. Só que, populacionalmente, acho que ela tem mais de oito mil habitantes. Ela não é menor. A menor, em termos de população, é a Serra da Saudade, que é no sul de Minas, e tem 750 moradores. 750. É, ela é grande territorialmente, mas é o contrário. Então, a Serra de São José fica em Santa Cruz de Minas, mas não tem problema nenhum cara de Tiradentes ir lá. Então, ali, você tem a Serra de Santa Cruz para fazer uma caminhada, para você nadar, para você... Até quem é observador de borboletas, de libérulas, lá tem algumas endêmicas que só ocorrem lá. Legal. Aí você tem um passeio. Eu tenho um amigo lá que o Dalton, que é o iTrip, eu acho que ele mudou o nome da empresa dele, mas conhece o Dalton? É o de Bulgrão? Não, eu não estou lembrado desse nome. Acho que alguém já falou esse nome para mim. Ele, por exemplo, ele faz fazeio de bike. Quando eu vou lá, eu pego uma bike emprestada com ele e vou lá para a caixa d'água. Você vai seguindo o Rio das Mortes, é uma estrada plana. Aí chega lá, tem lugar para você comprar um queijo, para você comer um pão de queijo, para você comprar um doce. Você faz o passeio de bike. Tem um outro distrito lá que ele me levou da última vez. Então tem outras coisas. Não, o bichinho não. É um outro lá. O Dalton é legal que ele descobre esses... O bichinho já está bem badalado também, com artesanato e tudo. Então, tem coisas para fazer. Ele não precisa ficar só em bar. Porque só em bar você não segura o turismo. É a mesma coisa ouro preto. Você vai ouro preto, vê igreja, vê museu. Você fica lá um dia, você vê tudo, ou dois, né? Então, só que ouro preto tem dez distritos maravilhosos. Você pode ir em São Bartolomeu, você nada no Rio das Elhas, limpinho em São Bartolomeu. E ganhou aquele prêmio, né? De mais acolhedor do mundo, né? Ganhou entre as três vilas mais bonitas do Brasil, né? Ah, do Brasil. É. Então as três... Ganhou como uma das vilas mais bonitas do Brasil. Você tem Glaura, que é um lugar bonito. Você tem Lavras Novas, Chapada, é... A do Leite, lá é qual? Santo Antônio do Leite, né? Você tem a própria Cachoeira do Campo, que tem história legal. É? É. Uma das igrejas mais bonitas que tem é lá. Sabia, não. É, Cachoeira do Campo. Lá tem o Palácio do Governador, por exemplo, que era onde o governador escondia dos inconfidentes. Olha. Tem o... Tem o Colégio Dom Bosco, que era o quartel onde Tiradentes serviu. Sei qual que é. Certo? E as histórias são assim, não são contadas. Tipo assim, o governador saía de Ouro Preto com medo dos inconfidentes. Aham. E ia para o Palácio. Só que os inconfidentes estavam dentro do quartel que era para defender. E eles ficavam na torre da igreja matriz vigiando o governador. Aham. Ele achou que estava protegido, ele achava que estava protegido e estava correndo risco. Então são as coisas de Minas Gerais. Tem Santo Antônio do Salto, que é outro distrito pouco conhecido. Tem um quênio maravilhoso lá em Ouro Preto. Então quer dizer, se você organizar o turismo em Ouro Preto, a pessoa pode ficar lá dez dias sem repetir um passeio. Só que não tem nada organizado, você entendeu? Sim. Você vai chegar lá em Ouro Preto e falar assim, ah, um turista que não conhece igual a gente. Ah, vão em São Bartolomeu e nem sabem como é que é, para onde que vai. Pois falta então uma organização da informação para chegar no turista. É, falta isso. Falta a prefeitura se mobilizar, falta o governo do Estado fazer a parte dele, arrumar as estradas. Não adianta você falar em turismo, cara. Vamos supor, você vai fazer turismo ali para o lado de Itabira, que é uma cidade linda? Não vai, porque aquelas estradas, você vai, você não sabe para que você volta. Vai pegar um engarrafamento lá, você vai encarar, sair um sábado de manhã para Itabira e voltar domingo à tarde? Ninguém vai. Agora é culpa de Itabira? Não. É culpa aí já do governo federal, que não duplica nunca aquela estrada. agora já está com os pedaços bons duplicados. Vai demorar demais. Então, cabe a cada setor fazer o seu. E é o empresariado se organizar e ser mais profissional em todos os sentidos. Desde a divulgação, que eles têm que fazer uma divulgação permanente para o público continuar indo, até a infraestrutura e o atendimento e a criação dos produtos. Isso você falou aí. Antigamente, o Brasil fez com a Carmen Miranda, com o Rio de Janeiro, na mesma época, Copacabana. Foi um projeto de marketing gigante em conjunto do governo promovendo os Estados Unidos. Não sei se vocês já viram aí, em horário nobre, o Espírito Santo anunciando aqui. Eu vi. Então, o turismo do Espírito Santo está mais perto do que o nosso. É. Agora, a gente vai anunciar lá o quê? Ah, vamos fazer uma propaganda de Minas Gerais. antes de anunciar, você tem que montar o produto. A coisa mais errada que teve, por exemplo, foi a Éfis Unesco com a Estrada Real. A Éfis Unesco lançou a propaganda antes de ter. Ah, é? A Estrada Real não existe. É. Você vai andar na Estrada Real, como? Pois é, eu só fiz aquele trechinho de Tiradentes ali. eu fiz cavalgada de Aparecida do Norte até depois de São João del Rey. Certo? Nós viemos no trecho da Estrada Real. Isso é duas semanas. Hã? Quanto tempo? Foram mais de dez dias. Nó. Aí, o que que acontece? Você tem dois caminhos da Estrada Real. O velho que sai de Paraty, onde era o porto, que entra em São Paulo ali por Aparecida do Norte, Cruzeiro, chega em Minas Gerais por Passa Quatro, aí passa em Baipendi, que é a terra do meu pai, Cruzeira, que é a terra da minha mãe, é Carrancas, e vai rompendo ali, sai em São João del Rey, sai em Ouro Preto, aí em Ouro Preto vai para Diamantina. O caminho novo que encurtou essa viagem para vir do Rio até Diamantina eram 45 dias. Você imagina a relação dos caras. Certo. Aí fizeram o caminho do Rio, capital, passando em Petrópolis, e é o caminho da 040 hoje, quando a gente vai para o Rio. Sim. E aí as duas estradas, a antiga e a nova, se encontram em Conselheiro Lafayette. Sim. De Conselheiro Lafayette até Ouro Preto e depois para Diamantina é uma estrada só. Entendi. Entendeu? Aham. Então... A desenho dela faz assim mesmo, tem um encontro assim. Ela se une em... A junção das duas era Conselheiro Lafayette. Então, não existe... A gente andou pela estrada real. Não existe estrutura nenhuma de nada. Ah, tem o carimbo da estrada real. Carimbo, velho. Quero carimbo. Carimbo a cara de quem inventou isso. Sabe? O cara tinha que ter estrutura. Ó, tudo organizadinho. Os roteiros. Roteiros pequenos, roteiros médios, roteiros grandes. Ah, eu quero ficar os... Sair de Paraty e até Diamantina. Beleza. Quero sair do Rio até pelo caminho novo. Tudo mapeadinho. Ah, não. Eu quero... Joga lá no site do governo do estado. Ah, eu quero fazer cinco dias na estrada real. Aí ele te dá quatro, cinco opções. Né? Ah, faz aqui Conceição do Mato Dentro, Terro, Diamantina. Ah, faz Ouro Preto, Ouro Branco, São João Del Rey. Entendeu? Aí sim faz sentido o carimbo, né? Não, não tem nada. Então vieram com uma conversa danada. Ah, lançaram. O que o Aécio lançou foi um mapa. Ele fez um mapa. É, fez um mapa. Pô, cidade que não tinha nada a ver com a estrada real igual São Lourenço. Aí entrou política, sabe? Ah, como é que pode? Ah, que prefeito ali não é dos nossos, não. Então tira a cidade dentro da estrada real, mano. E, ah, aquele é bom. Então traz pra cá. Né? Não estou dizendo que a ideia do Aécio era ruim. Era boa. Ele não teve, foi uma assessoria que explicasse pra ele. Ô, governador, vamos montar a estrutura junto com a divulgação. Quanta gente saiu pela estrada real e não encontrou nada. Agora é um caminho pra ser muito melhor do que o de Compostela na Espanha. O de Compostela é bacana, mas lá é tudo organizado. Lá você tem orientação. Se você tiver 80 anos, tem o jeito que você vai andar lá pra você aguentar chegar. Se você tiver 70, tem o jeito. Se você tiver 60, se você quiser ir de bike, se você quiser ir de carrinho de rolimã, tem tudo lá pra você ir. Entendeu? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Então, é outra coisa que vocês jovens têm pra ter otimismo. Uma vez lá na ONG, na associação, a gente tinha com o Forro ao Bom um projeto social. Tinha 500 mil jogando bola e eu quase consegui um patrocínio de um clube da Suíça. Não consegui na última hora lá porque eu presidente do clube lá que eu tinha parceria, pronto, chegou tonto lá, o cara da Suíça desistiu. Coisa do Brasil. Mas aí eu andando com o cônsul da Suíça em Belo Horizonte. Mostrando nosso centro de treinamento. A gente tinha em Contagem, tinha em Betim, tinha em Belo Horizonte, vários lugares. Aí eu fiquei rodando com o cônsul. E o cônsul falando umas coisas, cara, assim, passava perto de um buraco assim, e lá, Brasil é buraco na rua, que absurdo. O cônsul brasileiro da Suíça. Da Suíça. Aí passava assim, de um cara da Copasa. É, Copasa aqui marca, demora 3G pra ir. Lá na Suíça, eles marcam 2 e 1, 2 e 1 tá lá. Aí foi estrada ruim, lá na Suíça tem duas estradas. O cara foi me enchendo, saca? Falei assim, o que as caras estão fazendo aqui se a Suíça é tão boa, né? Aí no final do dia eu perguntei ao cônsul, o senhor vai me desculpar, mas o senhor criticou o Brasil o tempo inteiro. Ele falou que a Suíça é ótima. O que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor veio fazer aqui? pro meu filho, deixa eu te falar, na Suíça tá tudo pronto, não tem nada pra fazer, aqui tá tudo por fazer. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aqui tá tudo pra vocês fazerem. O Brasil não tem nada direito, o Brasil não tem hospital direito, o Brasil não tem estrada direito, o Brasil não tem ferrovia direito, o Brasil não tem escola direito, o que vocês quiserem mexer, o Brasil não tem turismo direito, mas tem potencial pra ter tudo. Mais potencial. Então a geração de vocês, se vocês trabalharem com honestidade e quiserem trabalhar, que o problema é que vocês andam preguiçosos também, né? A geração mais nova não é igual a nossa que ralar pra caramba, não. Talvez a gente consiga mais ou menos estar no meio termo ali. Eu te falei que como a vida melhorou demais, vocês não tiveram que dar o duro que eu dou, né? Porque esses dias meu filho tava reclamando que tava de ônix. Ele com 20 anos, é. Cara, um dovinho ótimo. Ah, mas o cara aqui porque meu irmão tá com esse teu filho. Meu filho, você tá com 20 anos. Eu com 24 casei com sua mãe e eu tinha um Fusquinha e eu tive que ir de onze na minha lua de mel porque o Fusquinha não chegava em Guarapari. Fui pro apartamento emprestado em Guarapari. Cheguei no apartamento, foi uma parede bonita, achando que era uma pintura diferenciada, um vermelho, umas manchas vermelhas. Fui ver a pernilona que os caras matavam no apartamento. Essa é a minha lua de mel. Vocês hoje, pegam a namorada, vão pro resort. Então a vida tá muito fácil. Mas vocês têm que entender, se vocês quiserem trabalhar, e quem trabalhar bem no Brasil, em qualquer área, ganha dinheiro e fica bem. Né? Eu não estou falando, eu não estou falando do cara pobre que tá lá na favela. O pessoal fala comunidade, mas eu gosto de falar favela que eu não acho que é pejorativo de forma nenhuma. A vida inteira subir favela e ter o maior respeito pelas pessoas. Um cara muito pobrezinho que tá lá na favela vai ter muito mais dificuldade. Sim. Claro. Esses meninos que a gente precisa cuidar. Esses meninos que o governo precisa pôr na escola 12 horas por dia pra não ser adotado pelo traficante. Que a mãe trabalha o dia inteiro, é pobre, o pai trabalha o dia inteiro, o menino fica na rua. Aí é aliciado por traficante e arrebentou a vida dele. O governo tem que assumir essas crenças. mas pra quem tem a oportunidade igual vocês, igual milhões de brasileiros, é só trabalhar, velho. O Brasil tem tudo pra fazer. Só que é muita picaretagem. Tem cara mexendo com o YouTube sem saber falar de comunicação. Sim. Tá entendendo? Um monte de picareta nas redes sociais. Por estar mais fácil também, né? É. Mas você tem um monte de cara montando hospital que não sabe, não devia estar fazendo hospital, nem escola. Você tem muito picareta no Brasil, né? Porque por isso que a gente vê clube de futebol quebrar. Ah, por quê? Entrou um cara lá que não sabia administrar. Então tem muita gente ruim trabalhando. Quem trabalhar bem no Brasil, com honestidade e pegar firme, não tem jeito de dar errado. Porque tá tudo por fazer. Ah, vocês estão com a marca de vocês aí. É uma ideia ótima. Não tem jeito de dar errado. Se você fizer a camisa boa, se na primeira lavada ela não desmanchar, o pano for bom e as pessoas gostarem ou vocês colocarem a loja no lugar certo, claro que vai funcionar. Não vai ser de um dia pro outro, mas vai dar certo. Então, o Brasil é muito legal, cara. Tem muita oportunidade. Ele só não é legal pra quem é muito pobre, pra quem tá na favela. Porque você imagina, eu gosto muito de conversar. Eu vou no Rio, por exemplo. Gosto muito do Rio. Sabe? E aí eu sento na praia, conversa. A menina que tá lá vendendo negócio na praia. mora em Duque de Caxias. Fica quatro, quatro horas e meia dentro de três ônibus pra chegar lá na Barra pra poder vender alguma coisa. E tá lá trabalhando, velho. Você vê a dignidade dessas pessoas. É essas pessoas que precisam de mais oportunidade. Pra eles é mais difícil. E cabe aos governos, seja de direita ou de esquerda, a obrigação de amparar essas pessoas. Porque elas não têm ninguém. Como é que uma pessoa dessa vai crescer na vida? Você vai falar em meritocracia? Ela fica nove horas dentro do ônibus, sete horas do sol pra vender uma água e ganhar um real? Que hora que ela vai ter cabeça pra meritocracia? Meritocracia é pra nós que tivemos uma situação melhor, não pra essas pessoas. Mas, eu, mesmo assim, mesmo assim, o pobre no Brasil hoje é menos pobre, isso aí são números, tá? do que há 30, 40 anos atrás. As dificuldades são menores e as coisas evoluíram muito. Porque hoje todo mundo tem saúde e educação. O prefeito que não pegar, lá na roça, tem um vizinho meu a 22 quilômetros de Piracema que tem diabetes. A prefeitura manda buscar ele lá, traz aqui no Baleia, em Belo Horizonte, cuida dele, dá o remédio e devolve ele lá. Isso há 20 anos não tinha. O menino da escola, o prefeito, tem que ir lá e pegar para andar 20 quilômetros, tem que levar o menino para estudar. Essas coisas andaram demais e até quem é mais simples melhorou de vida. Mas poderia ser muito melhor se a gente tivesse políticos que não roubassem tanto em todos os setores. Então, eu acho que a gente está num caminho bom, tem que cobrar, né? Vou pedir encaricidamente para todo mundo que está nos assistindo prestar atenção em deputado estadual, deputado federal, senador, né? Não adianta olhar só o presidente. O presidente, coitado, ele é um coitado perto do Congresso e não faz nada sem o Congresso. E a gente fica elegendo deputado federal que não presta, senador que não presta, deputado estadual que não presta. Brigando pelo presidente. E brigando por causa do presidente. Sabe? Não adianta. Você vê que todo presidente tenta fazer alguma coisa, ele esbarra lá no centrão. Tinha que tirar esse centrão, gente. Pega quem está lá, tinha que fazer um combinado no Brasil de não eleger ninguém que está lá. Vamos renovar. Se a gente renovasse o Congresso, o Brasil mudava. Porque o cara que entrar novo, até ele aprender a fazer as malandragens, dá para arrumar o Brasil. Você imagina um cara que está lá há 30 anos, ele sabe tudo. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe os atalhos. Isso aí é... Ó, acho que está na nossa hora aí. Ó, eu vou te falar que foi tão legal que eu nem li nenhuma linha aqui. Nossa, tem uma coisa demais a falar com você aqui ainda, tá? Então, vai ter que ter um outro episódio. Mais uma pergunta aí de cada um. Não, 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 está tudo certo aqui. Depois não vai fazer com calma. Não, preocupa não, foi ótimo já. Eu vou ter uma então. Você já falou algumas, mas assim, das que você não falou ainda, tem um lugar que você indicaria para a gente conhecer em Minas Gerais? É. Que ia ser fora do padrão. Você viajou e falaria um. Tá, eu vou falar uma que é pouquíssimo conhecida. Isso. Tem também no meu canal do YouTube, você põe lá, Viação Cipó em Santana do Garambel. Do Garambel? Do Garambel. Anota aí. Lá a gente mostra três hotéis que tem lá também. É uma cidadezinha, depois de Barbacena, 70 quilômetros, né? E que eu cheguei lá, falei, o que que eu vou fazer aqui? Fiz dois programas lá, não fiz um só não. Que isso? Monte Cachoeira, o Rio Verde ou Rio Grande, de um dos dois. É o Rio Grande ou Rio Verde, tô caindo a memória. Um dos dois nasce lá, né? Tem muita cachoeira, muito lugar bonito, tem uma cidade alta, acho que tá entre as dez mais altas do Brasil. Aí você chega lá no verão bravo, seis horas da tarde, é friozinho, gostoso. Um lugar fantástico tem festas tradicionais, tem um leilão lá que faz leilão pra ajudar a igreja e as histórias de Minas Gerais, né? que diz que lá pra ser emancipado precisava acho que ter mil e tantos habitantes e não tinha. Aí o padre lá, pra você ver, no Brasil até padre faz picaretagem, aí o padre lá, ele fez uma festa e convidou gente pra caramba pra cidade e pediu pro pessoal das casas receber as pessoas, porque não tinha hotel. Aí praticamente dobrou a população da cidade pra festa. Aí nesse dia ele chamou o cara que fazia o censo. O cara olhou lá e falou, pô, tem muito mais de dois mil aqui emancipada a cidade. E é uma cidade muito bonita, muito legal, que é entre as coisas que eu tô te falando, né? Que não tão no eixo aí. E assim tem muitas. Tá notado. E aqui, fala de novo pra galera seus arrobas aí, porque eu acompanhei lá, vejo, tem muita coisa legal que já responde essa minha pergunta também. A gente já tá com o canal do YouTube, Instagram, Facebook, tudo Viajando com Toledo, né? A gente posta vídeo todo dia, a gente dá dicas de hotel. Pra onde você quiser viajar em Minas Gerais, você entra lá ou então entra no site viajandocontoledo.com.br que ele faz uma busca no YouTube pra você e te entrega. E aí, eu falo lá todos os lugares que tem e as opções igual Santana do Garambé. Outra legal também é Santana dos Montes, você conhece? Não, Santana dos Montes. Vou botar também. Ali depois de Lafayette, em Carandaí, você entra à esquerda, tem hotéis fazendas lá centenários, 300 anos atrás, mas bem estruturado, é uma cidade ótima também, tem lá no site. Eu quero fazer um roteiro aí pro Minas Gerais, até falar que eu contei pro Léo esses dias, vou pegar umas colinhas com sei lá. Pode pegar, porque tem muita coisa legal. E agora, nessa remodelação que a gente vai fazer do site do Viajando com Toledo, com o Clube do Assinante, nós vamos fazer roteiros também. Que legal. Tipo esse que eu falei, fazer vários roteirinhos em Ouro Preto, roteiro em São João Del Rey, Tiradentes, Santa Cruz de Minas, roteiro no Sul de Minas, Baipendi, Caxambu, São Lourenço, tem muita coisa legal. sucesso demais, porque é difícil de encontrar o roteiro, a informação, né? A gente tem que juntar. Hoje, o que a gente tá fazendo lá no Viajando com Toledo é isso. Nós temos mais de 1.100 vídeos no YouTube, mas nós vamos organizar isso em roteiros. Porque aí, quando você quiser, já tá lá prontinho. Legal demais. Ó, eu só espero que Tiradentes tenha no roteiro lá, tenha bem dizer, tá? Rua Direita 26. É isso aí. Toledo, obrigado, cara. Eu que agradeço, gente. Um abraço pra todo mundo aí, parabéns pelo trabalho, né? E boa sorte aí, pra bem dizer. E vamos levando notícia boa de Minas Gerais aí pro mundo, né? Porque tem muita coisa legal por aqui. Boa. Isso aí. Valeu, turma. Valeu, galera.